Nós tivemos a notícia desde o dia 28 de fevereiro que essa vítima estava desaparecida. Inclusive foi feito o registro policial do desaparecimento da vítima, Fernando, de 37 anos. E nessa data, nessa manhã desse sábado, uma testemunha fez contato com a Polícia Militar dizendo que estavam procurando essa vítima numa lavoura de café atrás do bairro Honorato quando num carreador encontrou um boné que eles reconheceram como sendo da vítima e logo à frente encontraram uma cova rasa e dessa cova vinha um mau cheiro. Foi feito o acionamento da Polícia Militar que, por seguinte, também acionou a perícia. Após os trabalhos de praxe, constatou-se que realmente era essa vítima que estava desaparecida. Então, essa vítima é conhecida no meio policial e também entre os próprios familiares como sendo, ela era usuária de drogas. E no último dia 28 de fevereiro, quando ela veio a desaparecer, ela estava em companhia de dois indivíduos, um sendo um menor de idade e um maior de idade. Então a suspeição recai sobre esses dois indivíduos, os quais estão sendo procurados pela Polícia Militar mas não foram encontrados até o momento.